Olá a todos os representantes e clientes Vamos ver hoje sobre relação de fornecedores Eu vou entrar nos atalhos lá em cima em cadastro Fornecedor Aqui ele me apareceu várias opções A primeira é incluir, alterar o registro, excluir, imprimir essa tabela, fechar e tutoriais tanto em vídeo como PDF Para mostrar a situação eu posso que eu quero só os inativos, só quero os bloqueados ou só quero só os normais Os estados, aqui apareceu só alguns porque ele só aparece os estados que tem fornecedores, fica bem mais tarde de procurar Ali aparece só de São Paulo Aqui as cidades, apareceu todas as cidades Mas se eu escolher o estado e aparece só a cidade daquele estado E só aparece as cidades que existem nos cadastros A impressão do relatório E uma coisa muito importante que eu gosto muito é poder desenhar e escrever dentro de um relatório Então tu imagina que tu pode, em qualquer relatório, poder imprimir como se fosse um texto Também posso gerar Word Excel Inclusive vou gerar um Excel agora para dar uma olhada como é que ficou esse relatório Aqui é o Excel, já traz todas as informações O importante é que todas as opções que vocês vão mudando na tabela, ele vai imprimindo conforme a opção Aqui é para imprimir a ficha Peço o dado só desse fornecedor Se quiser eliminar o fornecedor E o importante é o seguinte Mesmo eliminar o fornecedor Se aquele CNPJ Que foi cadastrado, ele não vai apagar do cadastro único Então amanhã depois Se precisar recadastrar ele tanto como tem fornecedores Vai reaparecer os dados Outra coisa é que tudo que tiver em azul Significa que é um cadastro único Que em todas essas informações Tanto em outros lugares, os fornecedores e os clientes Vai aparecer todas as mesmas informações O que for alterado Vai aparecer em todas Esse page drop e page up é para ir para frente e para trás Ou clicar nas linhas Aqui são todos os dados que a gente digita Do cadastro dos fornecedores Que é integrado com os clientes e outras empresas Parte endereço Parte fiscal E observação E observação É isso aí Até mais